Fala aí Trutas, beleza? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para vocês aí para dar uma compartilhada nos vídeos, se inscreva no canal, dê aquele like, assim você vai poder contribuir com que o canal cresça e eu possa desenvolver cada vez mais conteúdo bacana para vocês, beleza? Eu vou agora fazer mais uma vez um vídeo do Fusco, eu tive bastante pedido da galera aí no meu WhatsApp, no message do Facebook, de mais informações precisa sobre o carro, do que qual tipo de pneu que eu estou usando, medida de pneu que eu estou usando, o que eu estou usando no motor, quais acessórios que eu coloquei no carro, então assim, eu vou fazer um vídeo para suprir um pouco mais dessas perguntas que me fizeram lá. Eu estou usando hoje umas rodas da Porsche, chamada Fone Dial 17x7, furação 530, a original da Porsche tem tamanho 15 e 16 com a mesma furação, só que essa é uma réplica que foi feita perfeita e tem todas as características originais, menos o tamanho, tá? Eu estou usando também, na suspensão do meu carro, eu tirei mais ou menos 2 centímetros de cada lado, na dianteira, coloquei duas catracas na suspensão do carro e tirei 2 centímetros de cada lado, para dar aquela encurtada na bitola, né? Que os caras falam na bitola da dianteira, para ficar aquele aspecto de a roda um pouquinho mais para dentro e a traseira um pouquinho mais para fora, tá? Então, eu estou usando duas catracas na dianteira, tirei 2 centímetros de cada lado e rebaixei, e manga deslocada, estou usando a manga deslocada, tá? Pneu, pneu eu estou usando dianteira 195-4017 e na traseira 225-5017. Muitos vão falar, puta, é um exagero, mas eu acho que a traseira ficou um pouco larga, deu um aspecto bem de encorpadão mesmo, ainda mais quando você encurta um pouco a dianteira, a traseira fica realmente um pouco mais para fora, fica mais larga, então ficou um negócio mais legal. Quando eu comprei esses pneus, eu comprei umas rodas, eu andava de fluxo, eu comprei essas rodas, já veio com esse pneu, eu comprei de um amigo meu, eu achei muito exagerado, na época eu achei que ia pegar, mas até que não pegou, ele usava no dedo e não pegava, também no meu não pegou. Então, de pneu dianteira 195-4017, traseira 225-5017. Na traseira eu tenho um facão regulável que eu comprei, para regular, como eu não ia regular só a dianteira, né? Eu ia ficar com a traseira sem regular, então na interna, vou abrir aqui para ver se vocês deram uma olhada. A interna do carro, aqui eu estou usando o volante da Porsche 944, tá? O painel, eu estou usando o painel da Porsche, se vocês viram lá na lateral aqui, é o famoso painel tetinha, que os caras falam, né? Que é um painel bem cobiçado também, eu acabei comprando para fazer o conjunto, como eu estou fazendo o Volkswagen Porsche no carro, então é o painel tetinha, com o volante da Porsche 944, tá? Aqui tem os relógios, a Porsche, a Porsche também, ela vende o conjunto, tá? É o painel, mais os relógios. Só que, na época que eu comprei, eu não tinha, eu não conseguia achar os relógios. Eu acabei montando, que parece muito parecido os relógios, a única coisa que muda é a grafia, a cor, essas coisas, interna dele aqui, mas é muito parecida, a pressão de óleo e voltímetro e relógio, a única coisa que muda é a cor, mas eu coloquei os meus aqui, até para, como eu não tinha para achar o da Porsche, eu acabei colocando o que fosse parecido, que esse aqui é o do Passat TS, tá? Passat TS, então ficou com mais ou menos parecido, não é a mesma cor, pode ver que esses daqui é amarelo, esses daqui ainda segue o padrão original do Passat TS, eu ainda deixei, não modifiquei ainda, mas vou modificar para amarelo também, tá? Pedaleira, eu estou usando pedaleira da Amp, embreagem, freio e acelerador, no câmbio do carro, eu estou usando, porque assim, eu não sei se, quem é fusqueiro sabe, quem é fusqueiro e tem câmbio também sabe disso, o câmbio parece busão o negócio, você coloca a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, é lá na frente e tal, é tudo meio desengonçado assim, é meio desconfortável de dirigir no original, e eu queria colocar um negócio muito mais rápido de engatado, acho que é um negócio mais preciso, como se fosse carro moderno mesmo, então vende-se hoje em algumas lojas especializadas, que a gente tem hoje aqui, vende especializadas em fusca, e não só neles, mas como no mercado livre também, uma peça chamada jetpack, é um engate rápido, é como se fosse um engate rápido, existe o engate rápido da Amp, que ele vem a alavanca inteira, você pode comprar a alavanca inteira, e já colocar a alavanca inteira, que aí você já troca essa peça inteira aqui, vem a alavanca da Amp pronta, é só tirar essa original e colocar, ou você coloca aqui, eu coloquei, chamada jetpack, é uma pecinha, que é muito simples de instalar, inclusive você mesmo instala em casa, se você não tiver, quem faça isso para você, é muito fácil, no próprio YouTube, você coloca, tem pessoas que já instalaram isso no carro, e ele pode te ajudar a colocar, é fácil, muito prático, só soltar os dois parafusos 13 que tem aqui, então é uma peça que vai embaixo da tua alavanca original, tá, você coloca ela embaixo da tua alavanca original, e ela vai diminuir o curso, diminuir esse curso aqui do alavanca, então se você ver, a minha está bem justa, primeira, segunda, terceira, quarta, e a ré, na original você colocava, primeira, segunda e terceira, vem aqui, quarta, ré, então ficava um negócio meio bobo, então deixou muito curto e preciso, e é muito barato esse produto aqui, para quem tem uma grana para comprar a alavanca da Amp, além dela ficar muito mais estilosa da Amp aqui, e já deixa engate rápido, já deixa preciso também, tá, ela já fica preciso, agora quem não tiver a grana, e também quiser deixar com o mesmo perfil de engate rápido, você pode comprar essa jetpack, que eu falei para você, que você encontra na Asmãs Especializado, no Mercado Livre, que também você vai ter a mesma, a mesma funcionalidade, ela não vai ter a mesma estética, obviamente de ter aquela alavanca cromada bonita, aqui no lugar, mas para quem é, vamos dizer assim, Zé Frizinho, né, que quer manter a estética original do carro, coloca só esse jetpack aí, que vai funcionar perfeitamente, seus engates vai ficar muito preciso, tá, é outra coisa também, vocês podem ver aqui, eu tenho um rádio, no meu painel, que eu não queria, como essa parte do jacarandá aqui, é original do carro ainda, eu não queria mexer muito, eu tinha um, um Pioneer, que aqueles grandão, eu até esqueci o nome dele, velho, eu esqueci o nome do rádio agora, era muito grande, eu teria que cortar ele aqui, eu não queria mexer nessa parte, aí o que eu fiz, eu comprei esse TKR cara Preta, que está aqui, inclusive esse rádio eu comprei, ele funciona, tá, ele funciona, se você, você está vendo esse trincado aqui, que foi uma fatalidade, que eu mesmo mexendo no carro, acabei batendo o braço, quebrou, tá, eu queria matar, eu queria me suicidar, me matar, quando eu fiz isso aqui, mas infelizmente aconteceu, eu não tinha o que fazer, então, eu teria que ou agora comprar um outro rádio, outra chapinha, acabei danificando aqui, mas o rádio funciona, tá, ele está aqui no momento, ele está aqui como estético só, ele funciona, mas não está ligado, o que que eu fiz, no porta-luva, que isso aqui era uma coisa de época, que a galera fazia muito, ou você colocava, né, não vou dizer de época, né, na verdade, na época você colocava um, uma gaveta, né, que era aqueles radinhos de gaveta, que eu ia aqui ou aqui, para não usar o original aqui, e aí, com o tempo, como veio vindo a tecnologia, a galera que gosta do Fusca, queria ter um aspecto original, mas também queria um pouquinho mais de qualidade no som, e foi o que eu fiz aqui, então eu peguei, usei o porta-luva, você vê que não tem funcionalidade mais nenhuma, para o porta-luva, infelizmente eu não consigo nem colocar uma carteira a mais, mas era mais ou menos o que eu queria, coloquei um rádio novo, um Alpine com Bluetooth, o carro tem todo, esse rádiozinho tem todas as tecnologias do carro moderno, e ele funciona perfeitamente, então, eu tenho uma qualidade de som aqui, é, muito legal, é, consigo passar as rádios, as músicas do meu celular para cá, e tal, então ficou bem moderno e bacana, então isso aqui é uma, uma customização que a galera, vem fazendo de anos, já isso aí já é desde, eu vou dizer, da época de 90, vamos dizer assim né, que os rádios vem melhorando a tecnologia e tal, é, como vocês podem dar uma olhada, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu fui comprar esse carro, é que a interna é toda original, tá, então assim, os bancos são originais, é o que a galera chama de gominho né, então era, é original de época ainda, nunca foi fuçado, nunca foi mexido, de tanto que tem o banco do motorista aqui, que é, é um banco que realmente, até por questão de ser o mais usado, tem um, um detalhezinho aqui, que eu, resolvi preservar, é, por ser original, existem já hoje no mercado, capas, que os caras estão fazendo aí, inclusive se encontra no mercado livre, nas lojas especializadas de air cooler, os caras já fazem capas, mais ou menos parecidas com ela, mais ou menos não, posso dizer assim, 70% quase iguais, os caras conseguiram fazer esse, esse, o gomo igualzinho, tudo mais ou menos parecido, a única coisa que muda, eu acho que aqui é só a costura, que essa costura aqui, ela não é, é diferente, a dos caras é costurado mesmo, isso aqui é meio que eletrônica parece né, que ela é meio, é, é esquentada aqui que parece né, então assim, a parte do motorista, é o que mais gasta, então você pode ver que, tá um pouco mais gasta, é, mas a interna é original, os bancos dianteiros, aí tem aqui o banco traseiro, é, forro de teto ainda é original do carro, tá, inclusive eu aqui, como vocês estão vendo agora, eu coloquei um ragtop no carro, que é aquele teto solar de época, que abre e tal, esse eu coloquei na ragtop, é, hoje tem, que eu conheço pelo menos né, hoje eu vejo bastante aí, que é, hoje eu vejo bastante, é, pessoas fazendo, que eu chamo de rasg top, né, são pessoas que agora, pegam uma, uma maquita, cortam o teto do carro, colocam com velcro, agora, agora, deu uma, não vou dizer nem uma organizada né, deu uma banalizada no negócio, todo mundo está fazendo isso aqui, mas existe hoje no mercado, pelo menos que eu conheço, três empresas que fazem, esse tipo de trabalho aqui, que é o teto solar do carro, tá, que é um pouco mais, acabado, vamos dizer assim, que tem os maiores detalhes, tá, tem a ragtop, tem a sunhoff, e tem a, agora, a ragway, é, então são três empresas, que eu sei que fazem, esse tipo de trabalho, cada uma aí, dentro das suas condições, e qualidades, né, aí fica a critério de cada um, colocar onde acha melhor, questão de preço, comodidade, atendimento, localização, que é mais próximo para vocês, então, cada um coloca, onde acha melhor, né, mas existem essas três empresas, que eu sei que fazem direitinho o negócio, que tem todo o mecanismo bonitinho, tal, e que funciona, tá, no meu caso, eu coloquei, era um desejo que eu tinha, quando eu comprei o carro, eu comprei o carro, já pensando em colocar o teto, tá, se eu falar para vocês, que eu devo, eu coloquei esse teto, esse dia deve ter uns dois anos, mais ou menos, se eu falar que eu abri, acho que, nesses dois anos, deve ter aberto umas dez vezes, cinco vezes, é muito, porque é um negócio bacana, mas você, às vezes, na parte, você consegue utilizar ele, na parte da manhã, que o sol, assim, tá começando a sair, tá aquele tempinho friozinho, então, você abre, é um negócio legal, e depois, no restante do dia, quando o sol está pegando, é difícil de andar, é difícil, queima o pescoço, aí é a critério. eu compreendo o carro, que era uma coisa assim, que deve ser um mal de Fusca, mal de Brasília, mal de Kombi, é um monte de coisa, que é a parte elétrica do carro, o que que pega na parte elétrica do carro? Eu comprei esse carro, fiquei com esse carro, mais ou menos, uns dois anos, ele começou a me dar muito problema de elétrica, toda vez que eu saia com o carro, apareceu alguma coisa, alarme, um monte de outra coisa, e todo mundo sabe, que Fusca, velho, eu vou mostrar aqui, fazer umas imagens para vocês, de como ficou o meu, mas Fusca é um ninho de rato miserável, aqui na parte elétrica, então assim, por ser um negócio muito antigo, muito, então o fio, os fios começam a ficar duros, começam a dar, começam a dar mau contato, dar zinab nos polos, começa a dar um monte de problema, e o meu carro, não é diferente de todos, começou a dar muito pau de elétrica, me deixava na rua, indo para o rolê, parava, e começou a me dar muita dor de cabeça, em relação a isso, resolvi parar para fazer elétrica, vou mostrar para vocês, como ficou a minha, gostei muito do resultado, de como ficou, quando eu fui fazer elétrica, eu procurei um brother meu, que é o Toffs, que todo mundo conhece aqui, próximo ao Campo Olímpico, que é do Lima Cara, é um cara assim, um puta profissional, legal para caramba, fez um puta trampo no meu carro, tudo que eu gastei no carro, eu acho que, valeu muito a pena, em relação ao resultado final, vou mostrar para vocês, como ficou, e vou dizer mais ou menos, o que nós fizemos, para que chegasse nesse resultado aqui, que foi muito legal, muito legal. como vocês podem dar uma olhada, o carro, a ideia do Marcelo, do Toffs, era fazer um projeto diferenciado, realmente, que era um negócio, que ele tinha visto na gringa, tal, e ele estava muito afim de fazer, então, a gente entrou em um acordo, aí, e ele falou, mano, vamos tentar fazer uma experiência, no teu carro, tal, e vamos ver o que vai dar, ele queria mais ou menos, fazer um cofre clean, por Fusca, o cofre clean, por Fusca, é um negócio meio difícil, porque, é tudo meio aparente, caixa de fusível, aqui, é aparente, os relés são aparentes, o painel é aparente, então, é muito meio difícil, de ficar, de ficar, de ficar cofre clean, o negócio, mas, o Toffs conseguiu, fazer um negócio legal, e ficou muito louco, velho, muito clean o negócio, como você pode ver, os fios aqui, não tem passagem de fios, como os originais, que passam aqui, próximo ao tanque, entram aqui nesse, que inclusive, ele teve todo o capricho, de colocar aqui, uma borrachinha, de acabamento, para os fios, meu, muito caprichoso, ficou o negócio, aqui, infelizmente, como algumas pessoas, faziam, acabavam cortando, esse, 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 esse espaço aqui, do corta, não sei se eu posso dizer, isso aqui, como um corta fogo, mas, os caras acabavam cortando, para colocar um alto-falante, eu acho uma puta pena, fazer isso daqui, mas eu também, como eu não tenho espaço, para colocar nenhum outro, acabei, o Toffs queria mexer, e tirar isso aqui, mas eu falei, não, deixa aí, que é o único espaço, para alto-falante que eu tenho, então, o cofre, como vocês podem ver, ficou dessa forma, ficou mais ou menos, um cofre, mais ou menos não, posso dizer que foi um cofre clean, ficou todos os fios escondidos, colocamos, malha, colocamos aquele acabamento náutico, as malhas náuticas, para dar um acabamento mais fino, então, ficou, todo o fio está passando, por dentro da barra do carro, aqui por dentro, aqui na barra de direção, e saindo por baixo do tanque, algumas coisas, a gente não conseguiu eliminar, que é, por exemplo, o cabo de aço aqui, do, do marcador de combustível, que é, não é elétrico, ele é analógico, ou manual, vamos dizer assim, que é por cabo, então, não consegui eliminar ele, então, ele teve que passar aqui, mas a maioria dos fios que passavam aqui, a gente eliminou e passou por dentro do carro, então, ficou um negócio muito legal, clean, acabei pedindo para ele pintar o tanque aqui também, que era justamente para dar uma profundidade no negócio, para quando eu abri a tampa, o cara não entender e não conseguir ver o tanque, porque a maioria dos carros, ele vem a cor do carro, e o tanque geralmente, ou é cinza ou é preto, eu quis que ele que fizesse na cor do carro, justamente para dar uma profundidade, e para parecer que é uma coisa só, e que o tanque não existe, então, a parte elétrica também foi um negócio, que a gente, não vou dizer que eu apanhei bastante, mas é um negócio que eu demorei bastante para fazer, porque eu sabia que, eu ia gastar um dinheiro, e ele teria que ser muito bem gasto, e uma coisa que eu posso dizer, é que foi muito bem gasto lá, o Toffs lá da Lima Car, conseguiu fazer um trampo decente, como vocês viram aí, o cofre está muito bem bonitinho, muito bem limpo, e os fios bastante escondidos, na parte de motorização do carro, é um motor 1600 original, quando eu comprei o carro, ele estava original, aí na sequência, eu optei em fazer, a instalação de um kit turbo, que eu gostaria de ter, eu não queria ter um canhão, mas eu gostaria que o carro, tivesse um pouco mais de desempenho, numa retomada, numa ultrapassagem, então eu queria que o carro, tivesse um pouquinho mais de, de força, né, então assim, como eu não queria gastar, muita grana, que eu sei que o aspirado, é um negócio que para tirar, muita potência, você tem que gastar dinheiro, e hoje, o maior custo benefício, entre potência e grana, hoje a turbina, porque você coloca uma turbina, você ganha muita potência, com pouco dinheiro, o ideal é, fazer toda a parte interna, do motor, forjar, tal, se você quiser tirar, muita cavalaria, mas como no meu caso, era para ganhar, um pouquinho de potência, eu não mexi na parte interna, do motor, continua sendo, totalmente original, e na época, eu turbinei o carro, tá, hoje, eu fiquei com o carro, turbinado, em mais ou menos, em torno de um ano, andando pouco, porque eu ando muito pouco, com o carro, e agora, não é por questão de, ele me deu um problema, no motor, não foi por causa do turbo, foi por causa, de uma coisa, que eu não fiz, quando, eu tinha que fazer, eu tinha que mexer, na parte, em uma das partes internas, do motor, antes de turbinar, o mecânico, tinha me indicado, eu falei, não, eu não vou fazer agora, por questão de, na época de grana mesmo, e ele acabou, me dando um problema, um ano depois, até que demorou, para caramba, para acontecer isso, que estava empurrando o prisioneiro, e aí, eu resolvi mexer nele, e aí, optei agora, em fazer o aspirado, porque, para mim, tá, é gosto, isso é marco, isso é marco, cada um tem a sua opinião, mas eu acho, eu tinha essa sensação, de com o turbo, o carro ia quebrar, sempre que eu saia do carro, ia quebrar, 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 vacilada, vai quebrar, 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 e eu, eu gosto de pegar o carro, botar minha família no carro, e não ter problema nenhum com isso, botar meu filho na cadeirinha, esposa, e voltar, andando perfeitamente, só botar gasolina e andar, e eu tinha com o turbo, eu tinha essa sensação, que ia quebrar, resolvi agora, como deu esse problema no motor, resolvi fazer, essa parte do prisioneiro, eu optei em tirar o kit turbo, e fazer aspirado, então assim, o que foi aspirado, ah marco, você vai fazer um canhão, não, não é isso, o que eu fiz, coloquei um comando um pouco, melhor, para dar um pouco mais de torque, no carro, coloquei um escapamento diferenciado, também, que é um escapamento que dá um ronco melhor, ele me dá uma esportividade melhor também, tive uma sugestão do meu mecânico, para a gente mexer no cabeçote, o cabeçote era um cabeçote original, do motor 1600 mesmo, a gente fez um retrabalho, só nas válvulas, então eu aumentei as válvulas, de original para a válvula 39, tamanho 39, então, agora o que aconteceu, fazendo essa modificação, no cabeçote, eu estou andando com uma injeção, da Kombi, com essa modificação de cabeçote e comando, agora o carro ficou bom em baixa, só que em alta ele deu uma amarrada, qual que é a sugestão do meu mecânico, é uma coisa que eu vou fazer agora, vou ter que mexer na parte de alimentação, que alimentação não é bico, não é combustível, não é essas coisas, também isso vai melhorar, mas é mais na parte de ar mesmo, porque eu estou usando a injeção da Kombi, que é um corpo único, de, se não me engano é 32, e a sugestão do mecânico, é que a gente colocasse uma Total Body, com 4 borboletas de 40 meninos, que por sinal, no primeiro vídeo do Fusco, eu falei que iria comprar, essa semana já adquirir o negócio, provavelmente agora, até sexta-feira que vem, eu devo pegar e vou colocar, para ver se já melhora esse desempenho no carro, outra coisa que eu fiz também, que eu vou mostrar para vocês aqui, que era uma coisa que, como eu estou montando a capelinha, o Volks Porsche, a capelinha da Porsche, era um diferencial, para esse projeto, então, era uma coisa que eu queria bastante, como o regtop, que eu falei para vocês, quando eu decidi montar o Volks Porsche, a capelinha seria uma coisa prioritária, então eu acabei comprando, essa capelinha que vocês estão vendo aí, ela seria mais estético mesmo, ela não vai me dar potência, ela não vai me dar mais nada, além da estética, então, você tem que ter alguns cuidados, para comprar essa capelinha, na verdade não comprar, mas quem comprar a capelinha, tem que ter alguns cuidados, eu preciso, para você utilizar essa capelinha, você tem que usar um radiador de óleo externo, para refrigerar um pouco melhor, o motor e tal, e no mercado hoje, tem duas empresas, que fabricam, e fazem essa, essa capelinha, uma é o Crestana, e a outra, o Rojão Racing, que a minha, as duas, as duas capelinhas, ela teórica, visivelmente, assim, ela parecem bastante, ela tem algumas modificações, algumas diferenças, de uma para outra, mas eu acabei optando pela do Rojão, não tem nada a ver, com a questão de, ah, por que você não comprou a do Crestana, e comprou a do Rojão, eu comprei a do Rojão, porque eu acho, a do Rojão, ela tem uma ventoinha maior, usualmente mais bonita, então eu tenho que comprar a do Rojão, por causa disso, não porque, uma é melhor que a outra, não, não é isso, é porque eu achei, a ventoinha da, da Vintuinha, que é a cara do meu caso, maior, e pode, mas aí, e pode, E aí E aí